Olá amigos, venho-vos a apresentar mais uma receita aqui com a Gré Silva, um prato um bocadinho mais nipónico, aqui um cruzamento de luz ao nipónico. Vou usando a técnica da Unagi, que é em guia em japonês, vou usar aqui a pata roxa e fazer um prato que se chama Unaju e então vou usar aqui uma técnica diferente com os perros, impede que ele encaracole. Vou então só pincelar aqui com um pouco de gordura, só para ajudar a que não cole, se bem que a grelha também está bastante quente. Neste caso, o molho já tem sal e açúcar, por isso eu não vou temperar para já, porque o molho kabayaki já tem bastante sal, que é feito à base de soja e açúcar. E vamos então começar aqui a grelhar. A pata roxa é um peixe, eu sento, de Setúbal, é um peixe muito apreciado em Setúbal e é daqueles peixes que têm uma connotação um bocadinho inferior, um bocadinho má fama, então eu gosto sempre de trazer este tipo de produto que eu gosto e que cresci com, para que as pessoas também tenham conhecimento e comecem a utilizar mais. É um peixe com muito pouca espinha, por isso é ótimo ou para cozer ou para fazer uma caldeiradazinha só mesmo de pata roxa. As crianças também gostam muito, porque como não têm espinhas, é um peixe muito fácil de se gostar. Vamos agora aqui caramelizar bem. Aqui a nossa pata roxa é um bocadinho menos fibrosa do que a enguia, por isso requer aqui algum cuidado na viragem, pois fica um bocadinho mais mau, com uma textura mais suave. Ora, a nossa pata roxa já está bem caramelizada. Vamos agora montá-la aqui da grelha e vamos retirar agora os pauzinhos. E aqui temos a nossa pata roxa. Ora, já temos aqui o nosso arroz, neste caso carolino, que é um pouco parecido também com o arroz de sushi. Neste caso é um grão médio e também com alguma goma, por isso acho que casa bem aqui nesta ideia luso-nipónica. E vamos agora empratar aqui com a nossa pata roxa, que está intimamente ligada a outra cozinha que eu gosto muito, como é japonês. E vamos pôr só aqui um pouco de alçaça, para dar alguma diversidade ao prato. E vamos agora colocar um ingrediente indispensável, que é o sancho, uma espécie de ervinha meio apimentada, com notas de lima, que dá uma certa dormência na boca e que corta um bocadinho este doce do molho de kabayaki. Meus amigos, aqui temos mais um prato com o Gré Silva, um naju de pata roxa com carolino. Espero que tenham gostado, até uma próxima e bons grelhados! Tchau!